O meu desejo É profundo demais pra falar E o que eu penso É difícil de alguém entender A vida segue E os dias parecem iguais Cadê a vida que perdemos sempre ao viver? Há crianças pelas ruas Há desertos de dor Há uma fome em cada alma Um intenso rancor Tantos medos nas esquinas Uma grande prisão Tantos sonhos esquecidos Um vazio que vive no coração O meu desejo É profundo demais Pra responder E o que eu penso É difícil de alguém aceitar A vida segue E os dias não são Não igual Cabe a vida que não conseguimos notar Onde mora a verdade Onde mora o amor Onde vive a liberdade Diz qual é seu sabor Você anda pelas ruas Sem respostas, enfim Mas a fé que eu tenho Mas a fé que eu tenho em Deus Me fez ver o que sou Nunca fugiu de mim O meu desejo É intenso demais Pra falar Mas hoje eu grito E o que acredito Eu vou levar Para onde for No dia a dia Todo dia Esse grande amor Eu vou levar Para onde for No dia a dia Todo dia Esse grande amor Eu vou levar Obrigado Obrigado Hoje eu quero apenas Poder te ver Hoje é dia claro Não vai chover Hoje a novela Vai acabar Hoje eu sinto falta De perguntar Hoje eu quero apenas Poder viver Hoje a cada instante Penso em você Hoje eu quero Hoje eu quero O sonho realizar Hoje a gente pode Recomeçar Sem pensar no amanhã O amanhã Não pertence a você Nem a mim Sem pensar no amanhã O amanhã Não pertence a você Nem a mim O amanhã Pertence a Deus Hoje eu quero as ruas Hoje eu quero as ruas Poder limpar Hoje o verbo amar Vamos conjugar Hoje a cada instante Poder dizer Que hoje eu sei Que nunca esqueci você Sem pensar no amanhã O amanhã Não pertence a você Nem a mim Sem pensar no amanhã O amanhã Não pertence a você Nem a mim O amanhã Pertence a Deus Sem pensar no amanhã O amanhã Não pertence a você Não pertence a você Nem a mim Sem pensar no amanhã O amanhã Não pertence a você Nem a mim O amanhã Pertence a Deus Eu não sei Bem o que vou dizer Mas mesmo assim você Fala o que eu quero Eu nem sei O que devo fazer Mas mesmo assim você Faz o que eu gosto Nossas pegadas no chão O coração Te amar é mais que um prazer Como é bom precisar de você Eu não vou Deixar morrer O nosso amor Te amar é maior O que querer É viver É sonhar Entender Eu não vou Deixar morrer O nosso amor O nosso amor Nossas pegadas no chão O coração O coração O coração Te amar é mais que um prazer Como é bom Como é bom precisar de você Eu não vou Deixar morrer O nosso amor Te amar é mais que um prazer O nosso amor O nosso amor Te amar é mais que um prazer Te amar é mais que um prazer Deixar morrer O nosso amor Te amar é mais que um prazer Te amar é mais que um prazer É viver É sonhar Entender Eu não vou Deixar morrer O nosso amor O nosso amor Eu não entendi Porque nunca consegui Te responder Se tudo que eu queria Era você Não sei O que dizer Eu não percebi Eu não percebi Que a razão era maior E adormeci No momento mais difícil Te perdi Mas nunca Desisti Quem diz que o amor Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Quem diz que o amor Pode acabar Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Quem foi que diz que o amor Eu não percebi Que a razão era maior E adormeci No momento mais difícil Te perdi Mas nunca desistir Quem diz que o amor Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Quem diz que o amor Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Quem diz que o amor Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Quem diz que o amor Pode acabar Quem foi que diz que o amor Pode acabar Tenho a voz do meu amor Dentro do meu coração Livre e forte e sem temor Melodia da atenção Sabe lá Sabe lá Sabe lá o que é amar Sabe lá Sabe lá É difícil explicar É ceder mais que querer É um eterno aprender É preciso mesmo sem Necessariamente ser É poesia e emoção É razão sem perceber É sonhar sem medo algum É não querer entender É não querer entender Sabe lá Sabe lá Sabe lá Onde mora a paixão Sabe lá Sabe lá Sabe lá Tem o amor Que me dá Que me dá paz Que me dá paz Que dá força Recognize Que me tira da aflição Que me mostra onde ir Sabe lá, sabe lá O que é não ser feliz Sabe lá, sabe lá Não ser livre no país Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Em seu coração Mora um abrigo Mas está vazio Corre perigo De onde vem? Pra onde vai? O que tu tens? O que ele traz? Qual o sentido? Qual o sentido de viver? O que fazer pra ser feliz? Qual a noção de saber? O que o meu coração não diz? E é só amar, amar Cada um por cada um Este o sentido E é só amar, amar Cada um por cada um Este o sentido Em seu coração Mora um abrigo Mas está vazio Corre perigo De onde vem? Pra onde vai? O que tu tens? O que ele traz? Qual o sentido? Qual o sentido de viver? O que fazer pra ser feliz? Qual a noção de saber? O que o meu coração não diz? O que o meu coração não diz? E é só amar, amar Cada um por cada um Este o sentido E é só amar, amar Cada um por cada um Este o sentido O que, o meu coração Rabbit O que foi O que o cara que prometeu? O que o 몇gun действительно Seuscitou Nenje O que o sentido Grande Carlos trilha com os pianos Valeu! Por falar de amor, por falar de paixão Por falar de coisas do coração Por falar de mim, lembrei de você Há tempo que a gente não se vê Por falar de vida, por falar de razão Falar de amizade, de emoção Por falar de esperança, lembrei de você Mas faz tempo que a gente não se vê Ah, sobre muitas coisas Eu quero te falar Ah, sobre tudo, enfim Que lembre o nosso amor Por falar de verdade, real solução Falar de saída, de salvação Falo com ternura, pois tenho você A verdade e a vida que a gente vê Ah, sobre muitas coisas Eu quero te falar Eu quero te falar Ah, sobre tudo, enfim Que lembre o nosso amor Ah, sobre tudo, enfim Ah, sobre tudo, enfim Ah, sobre tudo, enfim Valeu Valeu Para onde seguir Para onde seguir Se você percebe Que não quer mais fingir Levante a cabeça Levante a cabeça E não olhes pra trás E não olhes pra trás Chame a Deus Chame a Deus Se tua vida Se tua vida Se tua vida anda Pra um abismo sem fim Se tua vida anda Se teus olhos choram E não queres E não queres E não queres E não queres esse fim Se tua vida Logo mudará Logo mudará Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Que o tempo passa E não volta mais Sua chance, sua vida pode se acabar Ele cura a ferida, te libertará Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Bênus César Grande Kim Valeu amigo Valeu irmão Obrigado Sucesso Obrigado Eu quero o sol nesse jardim Quero justiça e paz Quero andar nas ruas sem temer Eu quero o brilho do luar Eu quero viajar Pelo azul dos céus e quero te entender Quero te conhecer Quero correr ao encontro de tudo que tive e perdi Nem sei porquê Quero aprender a amar E saber perdoar Mostra o amor no meu peito E mostra direito o caminho para ser feliz Eu quero o sol nesse jardim Quero a luz da manhã E a mais perfeita de todas canções Quero a verdade no olhar Eu quero amor sem fim Tenho a certeza Tenho a certeza Que você nasceu pra mim E quero te entender Quero te conhecer Quero te conhecer Quero correr ao encontro De tudo que tive e perdoar Nem sei porquê Quero aprender a amar E saber perdoar E saber perdoar Pois teu amor no meu peito Me mostra direito o caminho Para ser feliz Eu quero o sol nesse jardim Quero a luz da manhã E a mais perfeita de todas canções Quero a verdade no olhar Eu quero amor sem fim Tenho a certeza Que você nasceu pra mim Pra mim Pra mim Depois dessa Vez da nossa vida Um mundo desigual Qual é a tua O teu segredo Me diz Como eu vou decifrar Minha verdade é absurda No plural Mas pra mim Honestamente Isso é normal Na minha onda Teu oceano Me ensina Como navegar Eu amo Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você A tantinha as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar Mas de repente A gente sentiu Tudo sobrou Num olhar Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar Tanto a retina Minha menina me diz Como não te amar Como não te amar Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você Do que eu Eu amo mais você Penso infinitamente sem parar Penso infinitamente sem parar Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar Na tua retina Minha menina me diz Como não te amar Como não te amar Eu amo mais você Do que eu 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 Eu amo mais você Obrigado. E se iludir ao se encontrar Com mecanismos de uma bruta ilusão E não sentir o que é real O que é viver O que é ser Se já não sente Se ser drogado é ansia de não ter querer Pra que fugir Se os problemas sempre vão amanhecer Com você E não tem fim Droga de só querer Usar mais drogas Há tanta coisa pra saber São tantos rumos pra tomar São tantas provas pra vencer Mas como se você Em uma seringa Precisa se esconder Pra não enfrentar A covardia sempre vai te perturbar Vai acabar com você O que é ser Se já não sente Se ser drogado é ansia de não ter querer Oh, 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 oh Pra que fugir Se os problemas sempre vão amanhecer Com você E não tem fim E não tem fim Vai acabar com você Obrigado 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 A vida é frágil em viver É um lindo momento Quando se sabe amar Notar a poesia Perdida no tempo Rebuscar No eterno acreditar Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará Seu lugar a um dia de sol Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Os nossos momentos As nossas ideias Presentes Em todas as canções O que nós sentimos Os nossos desejos Seguirão Em nossos corações Você foi tão cedo A vida É um mistério Ela não diz porquê Mas tua semente Hoje está presente E vai florescer Tenho certeza Que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Eu tenho certeza Que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Obrigado Obrigado Aplausos Eu ando triste, tão desapontado Coração pequeno, amargurado O que fizeram com minha cidade O que fizeram com essa paisagem Deus me diz por que tanta loucura Tanta desgraça, tanta violência Tanta gente pune pelas ruas Pelas favelas, todo um controle De assassinar pelo prazer das drogas Droga mata tanta gente pelas drogas Rio de Janeiro a Dezembro Deus te abençoe Rio de Janeiro a Dezembro Deus te abençoe Tem tanta gente que hoje foge daqui Cidade que é capital postal do Brasil Cidade que é capital cultural Cidade de toda cidade sem igual Cidade eu quero te ver pra frente Cidade eu peço, Deus te abençoe E que se acabe a política, gente De alguns que querem te ver de joelhos De alguns que hoje caspem no espelho Significa Brasil no exterior Rio de Janeiro a Dezembro Deus te abençoe Deus te abençoe Rio de Janeiro a Dezembro Deus te abençoe Deus te abençoe Rio de Janeiro a Dezembro Deus te abençoe Rio de Janeiro a Dezembro Deus te abençoe G1, 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 G1 Me cansei dos teus desenganos Não entendo a tua fala Nossa casa está vazia Hoje a noite é o meu dia Nossa vida virou novela E eu não sou nenhum personagem Se enquadre em teus delírios Quero andar nas ruas e sente frio No calor, quero estar sozinho Me cansei das tuas mentiras Eu não quero esse dia a dia Não consigo fazer promessas Tenho apenas o que me resta O teu jeito não me abala Não me sinto bem no teu jogo Vou voar mais alto que as nuvens E quem desde vence esse meu vazio Te encontrar Pra não ser sozinho Tudo é sempre a mesma coisa O mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo E a distância já nos fez Só um ser e litoral Nosso final é simples Tchau Tudo é sempre a mesma coisa O mesmo jeito toda vez Tudo é muito relativo E a distância já nos fez Só um ser e litoral Nosso final é simples Tchau Me cansei das tuas mentiras Eu não quero esse dia a dia Me cansei das tuas mentiras Eu não quero esse dia a dia Tchau Me cansei das tuas mentiras Eu não quero esse dia a dia Eu não quero esse amor Me cansei das tuas mentiras Eu não quero esse amor Nosso final é simples, tchau Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito, toda vez Tudo é muito relativo e a distância já nos fez Somo sério e litoral, nosso final é simples, tchau Nosso final é simples, tchau Nosso final é simples, tchau 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 Valeu Obrigado 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 Obrigado